Oi meus amores, começando o nosso primeiro vídeo com looks reais da semana de 2022 e eu já quero dizer que vamos ter muitos desses vídeos por aqui no canal esse ano então já sabe né, pra conviver tudo chega deixando teu like e vem comigo Então hoje é segunda-feira e eu resolvi sair, gente, com uma mom jeans e ressuscitar esse tamanco aqui que há bastante tempo eu não tava usando Então o que eu fiz? Coloquei uma blusa com esse detalhe mais de corset aqui mom jeans, essa mom jeans aqui tem esse detalhe lindo de corrente ela é da hora nuda e olha só como ela é comprida para as altas de plantão, né, adoro eu até pedi um tamanho maior dessa calça que é pra ela não ficar tão apertada assim na cintura e eu consegui usar melhor com os croppeds e aí nesse look eu olhei e pensei, meu Deus, o que eu vou usar, né porque eu tô de azul com rosa, né, com tamanco rosa e aí eu achei que essa bolsinha aqui ficaria ótima eu vou dar uma volta super rápida, enfim aí resolvi assim 32 graus hoje, Brasil Lookinho de hoje escolhido e eu tô ok, gente, no mood que eu amo inclusive eu amo tanto e fico pensando, cara, por que que eu não uso tanto preto e branco? é uma coisa que não tem nenhuma explicação inclusive eu até vou rever o meu vídeo que eu dei de dicas pra gente conseguir variar mais os looks e tudo mais vou seguir minhas próprias dicas porque assim, eu acho super, super estiloso preto e branco e eu acabo não usando tanto mas enfim, eu só quero mostrar pra vocês um detalhe, tá eu tô com esses acessórios eu evitei usar acessório que tenha corrente vou mostrar pra vocês porquê vou mostrar o look pra vocês, ó coloquei a blusa pra dentro da calça que eu achei que ficou melhor, mais acinturado e o motivo de eu não colocar tanta corrente em cima é porque eu tenho aqui, ó, no sapato então esse sapato aqui é de corrente e aí por isso eu procurei não repetir muito os elementos aqui em cima pra não pesar, tá eu, gente, sério, eu amo tanto essa regata é uma regata de seda lá da Uranuda essa calça é uma mão jeans de broxó que eu acho que ela me veste muito, muito bem eu adoro, assim, sou muito apaixonada eu já uso ela faz bastante tempo tenho jeans mais grossinho mas acho que fica bom especialmente porque a calça é branca porque aí não fica tão transparente e eu quero aproveitar pra te pedir pra me dar a opinião aqui, ó eu tô tentando muito gravar os looks reais pra vocês achar um lugar bom por isso que eu parei de gravar aqui no canal porque eu sei que não dava muito pra ver mas, assim, gente, eu sou muito alta eu tenho 1,78m e eu não consigo me enquadrar inteira então, assim, é só esse steak de meio corpo e vai descendo o que vocês acham? vocês acham que tá valendo? me contem quarto por aqui eu tô pronta pra fazer fotos aqui em casa, né então, assim, não é nem um look muito mirabolante de fazer fotos da The Brand que é a minha marca de acessórios então já coloquei aqui uma peça meio neutra um pouquinho, né, estilosa que eu adoro essa tendência de meio a meio mas, enfim, um look mais neutro, mais básico, ó agora eu vou mostrar pra vocês no espelho esse aqui é o look de hoje tô toda confi coloquei uma camisa mais soltinha porque tá muito calor então é uma camisa meio a meio, ó metade preta e metade nesse tom de off-white e aí coloquei um top de renda por baixo não, fica assim de maneira geral é essa impressão e aqui é a calça que é uma calça que eu tô viciada ai, acho que facilita a vida coloco qualquer coisa com ela me acho ótima e sandália off-white, né essa sandália aqui é da Arezzo eu gosto que ela tem o salto bem baixinho, ó e é um salto vírgula bonito e a calça da Branuda camisa da Sem Estampa o top é da Mercy uma marca de lingerie aqui de pelotas muito legal de underwear, né tem mais coisas além de lingerie e é isso então, meus amores adivinha o que eu fiz, né esqueci de gravar meu look hoje pra mostrar pra vocês eu tô com essa blusa que eu amo ela tem esse detalhe assim umas fitas, acho meio francesa acho chique assim, deixar soltinho e aí eu coloquei com uma long jeans nessa lavagem azul que eu acho assim, tudo de bom e nos pés eu coloquei esse tamanho de tiras, né tamanho de dedo maravilhoso também dá um toque mais fashionista e aí, na real, assim na moral da história esse aqui é aquele look que a gente fala, né meio que desconstruído porque a gente tem uma blusa que ela é um pouquinho mais clássica e tudo mais só que ela tem uma cor, né mais vibrante eu coloquei com jeans que é mais casual e depois eu saio a informação de que tem o dedo e os pés então eu fiz aquele mix, assim que é aquele easy stick que eu falo pra você porque eu amo gente do céu o caos é isso que vocês estão vendo tô tentando arrumar minha mala de praia porque eu tô indo com a Kaká passar o final de semana no cassino aí, enfim 20 minutos pra resolver tudo, tá o que eu fiz? eu fui no básico peguei cropped branco esse aqui é de tricô que eu uso sempre, você sabe esse aqui também é outro cropped branco mas esse aqui é mais vibe church, ó é de uma marca aqui de pelotas o nome é Bruma eu até fiz publi pra eles já vou deixar a dica pra vocês que é arroba BrumaWear eles estão até com 60% de desconto tem várias roupas com tecidos muito bons vocês sempre perguntam, né então fica a dica aqui tem uma saia de cetim que, gente, eu nunca uso então eu vou levar pra tentar me obrigar a usar com algum dos croppeds ah, uma coisa aqui, ó chinelão porque eu tô indo pra praia, né então o sapato que eu vou usar chinelão meu vestido de tricô porque tá meio friozinho hoje aqui tem um macaquinho ai, gente, eu não sei eu não sei a minha bolsa dourada que eu, tipo, não tenho onde usar então eu peguei pra sei lá, né vá que combine com alguma coisa peguei pra dar um glam aqui são alguns produtos que eu tô separando, tá protetor solar que eu sempre me esqueço é, produtinhos da KK em jusbio, né fazer uma moral com a minha amiga chegar lá no grau ó, esse aqui tá até acabando muito bom, hidratante esse aqui é da linha Beauty Summer que é novidade eu amo aqui até vou deixar a dica pra vocês é um tratamento noturno da linha Golden Age que é uma linha da Camila Camiole que é youtuber maravilhosa se vocês não conhecem, gente vocês tem que ir lá ver ela é uma muito gente boa assim, sabe muito do bem e eu tô usando esse creme que ela me enviou opa aqui ó, focou é um tratamento noturno super bom deixa a pele sequinha gostosa, hidratada protetor, né já falei aqui, finalmente essa aqui é uma bolsa de praia lá do Clube Morena Rosa que eu morri achei tudo de linda essa vibe navy mas tem essas franjinhas, ó e já a Kemu que é uma das marcas mais bombadas do momento tá fazendo tudo com franjinha então achei muito fofa amei tá bem novinha espero que se mantenha branca socorro e de biquíni tô levando esse modelo aqui que eu vou fazer publi é da Aura Nuda gente, vocês não tem noção que veste esse biquíni se eu já tiver feito foto quando eu for postar esse vlog eu vou mostrar pra vocês ele é hot paint aqui, né drapeado e tals e a parte de cima também é maravilhosa eu amei e além disso eu ainda vou mostrar pra vocês o maiô que eu também vou fazer publi do maiô ele tem essa parte por dentro aqui, ó é de outra cor, né um tom de verdinho e aí ele tem a alça de corrente que é a marca registrada da Aura Nuda e eu gostei bastante porque ele pega meu seio do lado quem tem bastante seio acho que sabe, né que é muito chato a gente colocar maiô e ficar um pedaço parece sobrando, sabe faltando tecido então eu amei, amei, amei e gente, é isso sou coelho porque eu preciso terminar de arrumar minha mala deu, tô prontíssima vou deixar a Bonnie que tá aqui no sofá cuidando de casa e aí pra sair eu coloquei esse vestido de tricô que eu uso de vez em sempre e uma rasteirinha agora já vou mostrar pra vocês e é isso vou lá que eu tô atrasadíssima ó, a rasteira que eu coloquei é essa puffer aqui da Renner que é a legítima bonitinha mas ordinária vocês não têm noção aí eu só coloquei porque eu vou entrar no carro e não vou precisar caminhar porque tu começa a caminhar com ela e ó ela faz exatamente isso aqui na rua mais cedo ou mais tarde geralmente demora um minuto pra acontecer isso é uma função look de sábado por aqui gente, eu não tô arrumada mas eu vim mostrar pra vocês antes que anoiteça eu vou sair com esse top cropped aqui de tricô calça pantalona também de tricô tem uns leves brilhinhos dourados coloquei um chinelão como eu chamo uma birkin e aí de acessórios coloquei essa bolsa aqui que é uma vibe assim meio Paco Rabanne forçando né ai mas é sério eu acho fofa ela douradinha e aí é isso vários ouros aqui tudo tem brand pra trazer prosperidade atualização inclui um casaquinho porque assim tá frio e o único que eu trouxe até parece que eu não conheço aqui a praia que eu não sei que é frio mas enfim o único que eu trouxe é esse aqui oi meus amores um super vento por aqui quero mostrar pra vocês o look que eu tô saindo hoje look de praia coloquei um biquíni por baixo camisa nossa por aí deixa eu tentar mostrar pra vocês bermudinha a bolsa né que eu vou levar pra praia tudo nesse mood P&B e se tu gosta desse tipo de vídeo já aproveita deixa o teu comentário aqui pra ter mais semanas de looks reais no canal e é isso um beijo até o próximo vídeo e a gente se vê lá no Insta tchau tchau Obrigado.